Hoje é dia do trabalhador, vários profissionais comemoram em todo o Brasil uma data conquistada com muita luta, do pedreiro ao eletricista, do policial ao gareiro, a comemoração é de todos e para todos. No pique das marredadas, o dia na construção inicia com este som, com ruídos por todos ao redor. Aqui, além do serviço pesado, tem que limpar a obra, organizar tudo e deixar todo o ambiente de trabalho bonito e limpo para os colegas. Além de Daltino, tem aqueles que fazem a segurança, até mesmo de quem não conhecem, como policiais rodoviários, ambientais, civis, guardas municipais e policiais militares que, durante o dia e a noite, trabalham contra o crime, fazendo a segurança de toda a população. O nosso serviço diário, cumprimos aqui a nossa escala. O nosso serviço é em prol da sociedade, o nosso serviço é arriscando a nossa vida em prol de terceiros pessoas que nós não conhecemos. É um estilo de vida, é uma opção de vida que escolhemos. E nós optamos por arriscar nossas vidas porque nós gostamos da nossa profissão. É um trabalho como todos os outros, então estamos na rua trabalhando como todos os outros. Infelizmente, uma parcela da população não vê valor no nosso serviço, mas as pessoas que trabalham, as pessoas corretas, sabem do nosso valor. E é em prol dessas pessoas que estamos aí na rua 24 horas por dia. Por que você escolheu ser policial? É, como eu falei, é uma opção de vida. Sempre acompanhei, pude pertencer às forças armadas, mas sempre admirei o serviço policial e resolvi ingressar na Polícia Militar. Segurança feita para todos, até mesmo aqueles que os policiais não conhecem. Estamos aí a todo momento, deixamos de lado a nossa família para vir, como eu falei, defender terceiros pessoas que nós não conhecemos e sempre se arriscando, né? Não sabemos o que encontramos no nosso dia a dia, porém estamos aqui firme e forte. Além dos trabalhadores que dão o suor e recebem o cansaço na rotina de trabalho diário, buscando o pão de cada dia, há aqueles que batalharam da mesma forma e perderam a vida em trágicos acidentes registrados em nossa região. Em exatos cinco dias, cinco homens morreram no momento que trabalhavam. No fim da tarde do último dia 29, terça-feira, o fredista José Antônio de Araújo prestava seu trabalho a uma pedreira de Maringá. Ele se envolveu em um acidente na Avenida Prefeito Sinclair Sambate, ou Contorno Sul, quando o pneu do caminhão basculante que dirigia estourou. Desgovernado, o cargueiro invadiu a pista contrária, despecando de uma altura de 15 metros em uma ribanceira, batando o motorista José Antônio de Araújo, 56 anos, preso entre as ferragens. O corpo da vítima foi retirado por várias equipes do Corpo de Bombeiros, que trabalharam juntos. Um colega de trabalho comentou sobre a fatalidade no acidente. Ele faz frete lá na firma, esse caminhão é dele, não sei o que aconteceu, todo dia ele veio embora de carro, hoje resolveu pegar o caminhão e aconteceu essa fatalidade. Uma tragédia aqui. Uma tragédia. Na tarde do último domingo, dia 27, um atropelamento foi registrado, com a morte do caminhoneiro Vanderlei Carlos Batista Nascimento, no estacionamento de uma empresa atacadista, na Avenida Mitsuso Taguchi, na Vila Nova, em Maringá. Os dois amigos caminhoneiros saíram para fazer compras com o cavalo mecânico. Quando retornaram, Vanderlei desceu do cavalo mecânico para ajudar o colega a estacionar, no momento que foi atropelado. O motorista do caminhão foi levado para a delegacia de Maringá, quando foi constatado sinais edílicos no caminhoneiro. O corpo de Vanderlei Carlos Batista do Nascimento foi retirado do local e levado pelo IML. O soterramento de três trabalhadores que instalava tubulação para a rede de esgoto aconteceu na manhã do último sábado, dia 26, no Jardim Novo Centro, em Paissandu. Edemar Arbuíne Pereira, 26 anos, José Augusto Soares dos Santos, 39, e Luiz Carlos Vitor Filho, de 31, foram cobertos pela terra. Segundo as primeiras informações, um deles foi encoberto pelo barro e os outros dois colegas desceram para ajudar, no momento que foram soterrados. Os trabalhos de resgate duraram seis horas. Os corpos foram retirados. O mesmo barro que encobriu os trabalhadores, hoje está desta forma, tampando a tubulação da rede de esgoto a que eles trabalhavam aqui em Paissandu. No local, as poucas pessoas que passam por aqui se negam a dar entrevistas sobre a situação que tirou a vida de três homens. A área era para ser isolada, intocada, para que as perícias não fossem interrompidas. Mas hoje, talvez a empresa que trabalhou na construção e instalação da rede de esgoto tampou toda a área. O local ficará na memória de todos os trabalhadores. Desceu dois para socorrer, né? Primeiramente, só estava o pedreiro embaixo. Aí, ele... Os outros perceberam, o operador da máquina percebeu que ele estava só aterrado, mas estava ainda com a cabeça de fora da terra. Aí, desceram os dois. Desceram, na verdade, os três que estavam em cima. E aí, o menino que escapou vivo é o que subiu para pegar uma pá para tirar a terra, né? Tentar poder subir a escada e desceu mais terra e só aterrando os outros dois. O senhor acionou o corpo de bombeiros e durante seis horas de trabalho foi aquela tensão ali no local. Inclusive, no trabalho aqui, não consegui nem almoçar, né? No sábado. Não teve nem como, né? A gente ficou bastante chateado, né? Chegando na hora, não podendo fazer nada, né? Segundo informações, eles estavam trabalhando no sábado para descansar agora. Quinta, sexta, sábado e domingo no feriado, os trabalhadores. Isso. E eu também, porque a gente aqui não tem costume de trabalhar no sábado, né? E justamente para ligar a energia aqui na quarta, a gente veio no sábado para apagar a quarta-feira e presenciou isso aí. Para o senhor, que também é trabalhador, essa semana faleceram cinco pessoas em Maringá, três delas foram em Paissandu. Como que é para o senhor esse sentimento de ver que os trabalhadores perdem a vida a trabalhar? Muita tristeza, né? A gente pensa assim, porque o trabalhador deixando a família em casa e aquela vontade de no fim do mês receber, fazer aquela compra e tal, o churrasquinho no fim de semana, a família fica sabendo a notícia dessa não é nada fácil, né? Muitas vezes dói até o coração, porque com certeza o senhor tem sua família também e às vezes, hoje aconteceu com eles, mas poderia ser com o senhor, comigo e qualquer outra pessoa? Com certeza, poderia ser comigo ou qualquer um outro, né? É muito difícil. Que o dia do trabalho em todo o Brasil possa ser comemorado por uma conquista de todas as profissões e as tangédias também sejam lembradas e evitadas todos os dias no trabalho, na construção e na vida de cada um dos trabalhadores brasileiros. A CULDURY A CULDURY A CULDURY A CULDURY A CULDURY I call you I need you My heart's on fire You come to me Come to me A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL